. 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 Eu também me limpo nessa louca emoção Posso te espalhar com quem faz bem ao coração E no passo a passo quero estar junto a você Vamos um abraço para você Você aprende Eu antes que você Eu backwardamento Eu quero ir Eu quero ir Eu quase que esse nosso Eu quero ir Eu quase que isso Eu quero ir Obrigado. 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 Marinha da minha vida vou levar a rocha. Se você quer filme, deva entrevistar no Rio Casel da Nibeca. Vossaamanos Pes struckis golpes. Em uma applaudida... Senhoraira! raiiíííííííiiiíííííííííííííííiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí éta dói saída do Sul, Vem embora do vale do paraíso Do vale do paraíso Já derramei o meu pranto Por causa de uma mulher Cheia de charme e encanto Rainha comprometida Eu só quero o seu amor Seus braços é meu descanso Você já deu um balanço No peito do cantador Rainha Rainha da minha vida Vou levar você fora Do vale do paraíso Oh, paixão No vale do paraíso Seu cachorro e nos pegou Na cidade de São Carlos Trazendo dois folhadores Também trouxe o coifalá Eu me sinto colaborador A procura de um diéu Que fosse voluntador Por que na zona do norte Vem que eu sou teu dos mais fortes Que eu me esconderou Agora eu vou apresentar para vocês A travesti do Araguaia Aqui na minha vida Naquele tratão exerce uma boiada de filha Para o sonho da sua Araguaia Para fazer a travesti do O rapataz era o velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a afionada obedecia O ponteu moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia o sorrento Do Araguaia-Samaço Não sabia que a piranha Era um tiro de aná Ao chegar na balança Diz-se o velho boiadeiro Derrubamos um boiado Deu a ordem ao condeno Enquanto as piranhas comem Temos que passar livre Só que logo este dois velhos Que fazem pouco o dinheiro Era um moito de aspa grana Já ruído pelo cano O cuidado não sabia Do seu destino tirão Andando por ferroada No Araguaia-Samaço As piranhas que eu morro E o poes foram devorando Enquanto o povo e o poeselho Ia sendo devorado A monhaca foi na canto Que saiu do outro lado Naquela grande passagem Tudo estava sossegado Diz-se o velho alfonteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Diz-se que barbaridade Sacrificaram o poeselho Para que esta cruzade Respondeu o boiado Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Para salvar a humanidade Para salvar a humanidade Sofri a felicidade Sofri a felicidade Trazendo força em vista O preço foi congelado Quase ninguém acredita O Brasil que solta a conta Que a alegria toda exista Presidente do Prequise Chegou na hora bendita A coisa que estava feia Agora ficou bonita Presidente e seus ministros Capricharam na escrita Papo tão meio bonito Venham só a cor da fita Amarelo, verde e branco Azul, bandeira que agita O sofrimento do povo Meu governo agora invita Quem anda dentro da seda Respeita quem veste a fita Presidente do Prequise Chegou na hora bendita A coisa que estava feia Agora ficou bonita Recebeu pro dado forte Aquela invadão maldita Já fizeram seu enterro E ela não ressuscita Já voltou café na mesa Pra família e pra visita Excelência, agora eu peço Quero que o senhor permita Presidente, não congele Beijo de mulher bonita Presidente do Prequise Presidente do Prequise Chegou na hora bendita A coisa que estava feia Agora ficou bonita A Ausul, A Ausul, A Ausul 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 E eu vi um gueijo cantador É no A e é no L É no P e é no O Arrarei o leão da linha E o leão não escapou Pode ver, meu senhor É no último de João Fui levar uma boiada Dona Júlia quem comprou Ela esperou na porteira O gato ela contou Ela comprou minha cabeça Novecentas só passou Dona Júlia era sabida Mas comigo se enganou O Arapô, Arapô Arapô, Arapô Arapô, Arapô É ponto de livro Veio de chunguinho Cantador É no A e é no L É no P e é no O Arrarei o leão da linha E o leão não escapou Pode ver, meu senhor Entrei na roda de zonco E o velho me falou Eu tinha um laço de vira Quando eu era laçador Eu fui amantar uma tropa Só de burro colador Quem levou o laço de voo Foi só o laço que estourou Meu laço era de vira Meu laço não reventou O Arapô, Arapô Arapô, Arapô Arapô, Arapô Arapô, Arapô É ponto de negro Veio de chunguejo Cantador É ponto de negro Veio de chunguejo Cantador Morena bonita O Arapô É ponto de negro É ponto de negro Não me namore Tão descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Eu vou a minha mulher E pelo combinação Eu vou no Pagote Ela não vai não No sábado passado Fui, ela ficou No sábado de bem Ela ficou Eu vou Eu sou a minha mulher Já vi que nós não dormimos Ela vai pra baixo Eu vou pra cima E um certo tempo pra cá Já está virando um regaço Ela vai pra cima Eu vou pra baixo Meus amigos Já quero aí Um abraço a todos vocês Nesta plateia maravilhosa Muito obrigado Ao presidente Na festa Em toda a comissão E nosso muito obrigado A segurança O nosso abraço A todos vocês Nesta plateia maravilhosa Fica aqui Um abraço E boa noite Michel Carreiro Boa noite Boa noite Meus amigos Boa noite Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Fernando, quem torcer pra ele ganha um quilo de carne de graça Vamos lá, Fernando, boa sorte O chifre é bom, agora vai jogar Jogou, tá no chifre O chifre no jeito, Canela Se correr de acordo com o garoto que já está seguro Conhece, joga bem o laço e sabe das coisas O laço, agora saiu, Canela Pode vir que dá tempo de chegar ainda Lá vai, Canela, preparou O chifre é no jeito só Lá vai, Canela, virou, ajeitou Jogou, tá segurando Não foi muito feliz Aí vem Amazonas que faz a sua apresentação Na prova do laço Aí vai, 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 vai jogar Jogou bonito, tá segurando Veja só O chifre Leia, 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 Leia Imagine vocês No meio de 73 cavaleiros da categoria masculina A Leia se consagrar copiando a 4ª papija E eu quero adiantar Em nome da comissão Mesmo que a Leia não seja a grande campeã Nós vamos fazer entrega a ela E o conhece pela sua apresentação E pela sua exibição Parabéns, Leia O futebol e o curto Mas nós vamos ouvir mais uma atividade de tempo O conhece o chifre Para que a gente faça a ferramenta E o vento vai demonstrar isso O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Roberto Camargo 4 laçada Célio de São José dos Campos 4 laçada Moçada linda e companheira As coisas complicam cada vez mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... O... Quem é o terceiro aí, por favor? É... O Césio Piquinho E o Tominho Camargo Por gentileza aqui em frente O palanque, gente Os concorrentes Atenção, vai jogar Jogou bonito Está no chifre Já está segundo Uma salva de palmas, Alelui! Aí está! O representante da CIDADE De Palemuna Já acerta Sua primeira laçada Próximo concorrente Ele O representante da CIDADE De Santa Branca Vamos lá, Sérgio Atenção, jogou bonito Está no chifre Mas pegou o lado também E acabou saindo Foi infeliz Próximo concorrente Jorge Nunes Representante da CIDADE De... 5º lugar Aí vai Jorge Nunes Jacarei precisa dessa laçada Aí vamos lá Lá vai Jorge Nunes Mareja bem o laço Esse moço Atenção, vai jogar Jogou bonito Está segundo Lá vai ele Infelizmente saiu Infelizmente saiu Na hora certa E no momento exato O representante da CIDADE Aí vai Romeu Boa sorte Boa sorte Romeu Esse boidinho corre do jeito que o Romeu gosta Vamos lá Romeu Boa sorte Lá vai ele Cruzou Cruzou bonito Está no chifre Está seguro Aí está Uma salva de palmas a Romeu Quando vi o jeito que o boi corria Já calculei É do jeito que o Romeu gosta Parabéns Romeu E agora Ela A representante feminina Que no meio de sessenta e sete cavaleiros Certo Ele se declara Deixa o laço Aí Aí consertou O laço que roscava na perna do cavalo Foi uma pena Um chifrinho no jeito Ela não deu muita sorte Mas mesmo assim eu peço uma salva de palmas Porque ela senteu três laçadas E fez Lá vai Toninho Camargo Preparou Ajeitou Vamos lá grande chance É ele É ele o representante da CIDADE De parebuna O boi não ajeitou O laço está na perna do cavalo Saiu lá Aí vai Toninho Camargo É na passagem Ele prepara O boizinho está Lá vai Toninho Agora sim Jogou bonito Está no chifre Mas infelizmente O terceiro Correnau Jogou bonito Teveu no teveu Não teveu Toninho Camargo Novamente no breche Por favor Pegou os dois chifres E acabou saindo O representante da CIDADE De Jacarí Romero Emes Que vai fazer a senhora salva Lindo a salva Mas infelizmente Saiu na hora certa Aê Romero Não está muito feliz E aí o representante da CIDADE De Pariborã Atenção 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 O japonês Que perdeu Aí vem o representante da CIDADE De Pariborã Toninho Camargo Lá vai ele Boa sorte Toninho Aí está Atenção Vai jogar Jogou Tá seguro E vai ser rolar Atenção Vai sair o Moesita Tirando do jifre Jogê Alça Clarinho Camargo Terceiro colocado aqui na CESA da Tapija Quarto colocado ao Romero Emes Portanto Você vai Aí está Sérgio Pitinho Vai sair o representante da CIDADE De Santa Branca Boa sorte Aí vai Sérgio Pitinho O boi é no jeito Sérgio Que você estava querendo Lá vai ele Atenção Vai cruzar Cruzou Jogou Mas infelizmente Passou por dentro O boi era bom Mas infelizmente Não deu Boa sorte Jorginho Aí está a decisão Do quinto lugar Nessa categoria Lá vai Jorginho Preparou Ajeitou O laço está enrolado Ele tenta desenrolar Desenrolou ainda Jogou Está no chifre Mas pegou uma perna do boi Infelizmente Foi prejudicado Oi galera Jogou Vamos ver Nandu Mais uma rodada Sérgio Pitinho Por favor Dentro do brentinho E a grande chance Fácil A cidade de Santa Branca Se classificar No estado de Chifre Boa lação Está seguro Lá está ele Amei Sérgio Amei Sérgio Boa sorte Lá vai ele Atenção Jogou Está no chifre Vamos ver o que acontecer Infelizmente Pegou um chifre só Passou pro pescoço Amei Sérgio 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 Eu vou ensinar Já também Portanto O grande campeão Roberto Camargo Segundo lugar Vice campeão Sérgio Sérgio Por favor Siga aqui no meio do campo Para nós começarmos Amei Sérgio Quarto Colocado Nesta categoria E ao representante Da cidade de Parabuna Toninho Camargo Que vai levar O troféu E mais 500 cruzados Sérgio Por favor Entregue o Toninho O prêmio de terceiro lugar Nesta categoria Aí está 500 cruzados E mais o troféu E agora O grande 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 Campeão Vai receber 2 mil cruzados E mais Um grandioso Troféu Eu pediria A coisa mais justa Que poderia acontecer Eu peço a Lélia Que entregue o seu pai Embora esteja com o coração Cheio de vontade De entregar o troféu Para ele Mas a filha dele Que vai entregar Lélia Por favor Passe as mãos De seu pai O troféu Porque você ensinou Ele a lançar Aí está Lélia Vira para cá Para sair no cinema Ali Aí está Lélia Passando as mãos Do seu pai O grande campeão Uma volta olímpica Lélia na frente Por favor Então antes de você Que eu vou Eu vou falar a respeito Da perdição Resultados do cumpramento Os animais Da raiva holandesa E países Posteriormente Nós vamos ter nosso propósito Para não atrapalhar Nós vamos ter nosso propósito Estamos levantando Rápido 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 Amém. 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 Queria agradecer também o senhor José Fernandes de Carvalho, que é o grande, é da Estância Silvana, que é o grande pioneiro da raça gira e jacarei. A nossa homenagem especial também ao senhor José Carvalho. Amém. Amém. E é isso. Agora vamos nos dar. Muito obrigado. Amém. 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 O que é isso? Mais uma vez, o Chacaraí deu provas de que tem condições de fazer a maior coqueira agropecuária para o Paraná, tanto no que diz respeito à sua organização, como no que diz respeito ao fluxo de público, como no que diz respeito à qualidade dos animais. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, agradecendo a todos os Chacaraí, a comissão organizadora e aos criadores com esta festa que vem prometendo e crescendo a nós. A comissão trabalhou maravilhosamente bem sobre a batuta do Irajada Matamelo e, felizmente, ele concordou em todos e aceitou para a próxima, aqui na Batista, de assumir a presidência e continuar a dar sua valoresíssima colaboração. Muito obrigado. A vez recebe os criadores e expositores do lado do Paraíba e de outras regiões do Brasil, isso nos agradece demais. E nós, nesta oportunidade, agradecemos a participação deles todos, porque a presença dessas pessoas, esses disponentes, da criação desse gato e da criação de equísimos, como também de pequenos e médios animais, é muito importante para nós. O sucesso desta feira, nós devemos principalmente a essas pessoas e agradecemos de público a essa participação. Muito obrigado. Ah, eu estou falando... O que você achou na final do pegoá de Jacareí? Excelente. A quarta família veio formular Jacareí de sucesso, com o povo de Jacareí, ao prefeito que é o nome da cruz, que sempre o abroço, a toda a comissão organizadora que nos ajudou, que nos incentivou, ao pessoal todo que deu o apoio, aos expositores de bovinos, de bovinos da raça holandesa, do gir, de búfalos, de pequenos e médios animais, dos cavalos mangalagem machador, dos cavalos mangalagem paulista, que nos incentivou, que veio aqui, concorreu, levou seus prêmios e que aqueles que estão preparando para a quinta papija. Meu agradecimento especial a todos os expositores em geral, a toda a comissão organizadora que de uma forma geral ajudou a gente conquistar a quarta papija, cumprindo o êxito, com mais de 350 mil pessoas presentes a essa feira. Muito obrigado por tudo, a prova de laço, ao hipismo rural, a vaquejada, enfim, todos, aos shows, nós fomos coroados de resultados positivos. Enfim, meu agradecimento a todos aqueles que aqui compareceram e prestigiaram a quarta papija e aguardando que na quinta feira agropecuária do Céu de Jacareí, a nossa quinta papija seja completa de êxito, como foi a quarta. Muito obrigado a todos aqueles que de uma forma ou outra cooperaram conosco, como as cooperativas, a COPER, a COLAB, a CODIA, enfim, todos aqueles que de uma maneira ou outra colaboraram pelo engrandecimento da nossa feira agropecuária. Muito obrigado a todos aqueles que nos protegeram, que nos incentivaram, que viram nossas falhas, procuraram corrigir e que aqui vieram e incentivaram a todos nós. Muito obrigado. A terceira papija, você falou que não ia ser mais presidente. Acabou cedo, está acabando a quarta e agora você já falou que vai ser na quinta. Bom, eu disse, de fato eu disse que não ia ser mais mesmo, porque eu acho que a feira já atingiu o auge do que ela necessitava e eu por bem estou achando de me retirar de presidente da papija, mas não como um colaborador da mesma. Mas eu não consigo porque os meus companheiros e os expositores ficam me pressionando para que continuem na presidência. E eu gostaria de continuar, não como presidente, mas tem hora que eles ficam envolvidos com as coisas e isso aí, deixa de ser dono da gente. Eu espero então continuar na presidência, colaborar com eles novamente e estar firme na quarta da papija e agradecendo também a colaboração de todos, porque sem os expositores, sem a presença da Prefeitura na colaboração mútua entre nós, nesses homens abenegados dessa comissão organizadora, esse evento jamais se realizaria. Então eu gostaria de agradecer a todos pelo grande evento que ultrapassou as nossas expectativas novamente e esperar contar com todas essas pessoas, esses expositores na próxima feira que será a quinta papija, com a alegria de todos. Afeita ao meu trabalho está a parte financeira, o controle da arrecadação e pagamento da dispensa. Felizmente, mais uma vez, se pode proibir que há um sucesso financeiro nessa feira. Acreditamos até nas possibilidades do lucro líquido estar equivalendo com o produto da bilheteria do dia de hoje, mais o resultado financeiro do leilão. A papija foi maravilhosa. Papija, na sua quarta edição, conseguiu crescer, conseguiu suplantar a terceira, com a alegria de toda a comissão organizadora e para a alegria de toda a população de Jacareí. Evidentemente, quando se faz uma festa para 300 mil pessoas, existem condições que são impossíveis de ser previstas. E nessas condições, algumas falhas acontecem. Porém, os acertos, acredito, suplantaram as falhas. A nossa alegria, quando coordenamos os equinos dentro da quarta papija, repetindo as vezes anteriores, foi muito grande porque conseguimos elevar o nível dos animais expostos, tanto da raça manga larga machador quanto da raça manga larga. Aliás, dito pelos próprios juízes que tiveram possibilidade de fazer os julgamentos, que Jacareí e Jacareí hoje, se mostra entre uma das primeiras feiras do Estado de São Paulo. Então, se em quatro anos nós conseguimos chegar entre as primeiras, acredito que isso seja um alento e um estímulo muito grande para que a gente possa, a partir de hoje, começar a pensar na quinta papija. Muito obrigado. Meu agradecimento ao João Evangelista, nosso grande repórter do Vale Paribano, que soube cumprir toda a nossa feira. Pijão de Jacareí, esperamos com você na quinta. 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 Pijão Andrésiano, perante, sensei minha mãe. Mas as Rígão artiles não sobre o 되게 e na quinta rápida. Nós fizemos um procedente com asELIPS, formos expressos pela matTMAS. E vocês gostarem de acredito que são o nesse barrólpute eram trabalhadores. Os�wi são as escolhas deٹra, mas regrasão de sacrifício. Pijão tem um sucesso. Pelo menos a compreensão Se não nos guiar Por qualquer contexto Rebatado da terra de nós e direitos Temos que organizar Esse é nosso emissão O poder de mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL